Eu ainda não encontrei uma ferramenta tão interessante, simples, fácil de se trabalhar, como o Matia, quando o assunto, no caso, são as equações de matemáticas, físicas, na área da química também, e também de figuras planas, como a que vocês estão vendo aí. Esse exemplo é de um problema de áreas rachuradas, de uma área rachurada, essa parte pintadinha aí, que costuma trabalhar e dá trabalho se utilizarmos editores de textos comuns, que a gente está mais acostumado a trabalhar. Então, eu achei muito importante compartilhar esse vídeo com vocês, porque eu aprendi a encontrar áreas rachuradas de figuras, montar essas figuras e suas áreas rachuradas, então eu achei válido e muito importante compartilhar isso aí com você, professor, com você, professora, e também para aqueles estudantes que estão aí fazendo trabalhos, enfim, pesquisas que precisam pintar e criar essas figuras planas. Fica aí comigo que a gente está iniciando aqui mais uma aulinha de dica. Vem comigo! Bom, pessoal, no vídeo anterior, onde eu iniciei aqui, até coloquei fórmula de delta, fui escrevendo sem nexo nenhum, apenas para mostrar para vocês a que seria uma fórmula de Bhaskara, onde eu fui dando um exemplo, criei um documento do zero aqui, e fui mostrando como criar essas figuras, mostrei como criar um gráfico, como colocar uma figura. Até esqueci de mostrar para vocês que a gente pode colocar aqui uma legenda para essa figura. Então, aqui, como está em inglês, posso colocar aqui como figura, tabela e desenho. Aí ela vai numerando de acordo com a quantidade de figuras que eu vou inserindo no meu texto. Enfim, esse texto, essa ferramenta é super importante, tá? Mostrei para vocês que eu posso exportar ela como PDF, imprimir também, posso fazer uma lista de exercícios aqui com meus alunos. E o tópico de hoje é como criar essa figura aqui, pessoal. Eu coloquei essa área rachurada dessa forma, mas a gente tem outras... Posso pintar essa região rachurada aqui também, eu vou utilizar como exemplo essa figura. Como foi que eu fiz para utilizar essa figura, né? Que no editor de texto, pelo menos eu, fazia o quê? Eu colocava um quadrado, né? E nesse quadrado, depois eu colocava círculos, metade de círculos, juntava, pintava esse quadrado primeiro, depois colocava os círculos sobre o nosso quadrado, né? Lembrando que essa figura aqui, eu posso exportar ela como PNG. Então, eu estou lá trabalhando no meu Word, quero exportar a figura, posso fazer aqui mais rapidamente, exportar para esse documento que já está pronto, não tem problema algum, não precisa fazer meu documento totalmente aqui. Então, o que a gente vai fazer, o que eu vou mostrar para vocês aqui? Como eu criei essa figura? Bom, antes não tinha essa tela aqui, essa tela de desenho é interessante. E a gente, para inserir a tela de desenho, a gente vem nessas figuras aqui, ó, e inclui uma área de desenho, criou essa área quadriculada que vocês estão vendo aqui. Eu posso tirar esse quadriculado, ó, posso deixar aqui a tela em branco, não tem problema algum, tá? Eu utilizo a tela, essa parte quadriculada, para ajustar a minha figura, então fica mais fácil de trabalhar. Então, o que é que eu faço aqui, ó? Vamos inserir primeiro o quadrado, existe várias figuras aqui, eu vou inserir o quadrado, tá? Nesse quadrado aqui, eu vou aumentar ele, deixando um pouco maior, e vou fazer o seguinte agora. Olha só o que eu vou fazer, eu vou pegar aqui um círculo, tá? Vou pegar um círculo, então deixa eu pegar aqui, poderia pegar metade de um círculo também, mas eu vou pegar um círculo inteiro para a gente entender a ideia com mais figuras. Então, ó, olha só que interessante que tem essa ferramenta, né? Um detalhe importante que ela apresenta. Se a gente quer chegar no centro da figura, ó, esse pontinho verde aqui, ele se conecta rapidamente, ó, ó lá, ele se conecta rapidamente ao vértice, e ele mostra também, ó, se eu ficar andando aqui, ele vai mostrar o centro da figura. Então, ó, vamos lá, quando ele ficar mais redondinho, é porque aqueles outros estão pegando o vértice ali, então, ó, quando ele ficar mais redondinho, ele vai se conectar ao centro do meu quadrado, ó lá, ó, ele ficou redondinho, tá vendo? Então, ele pegou, ele ficou exatamente no centro desse quadrado aqui. Então, aqui, né, agora eu sei onde está mais ou menos o centro, é só para eu trabalhar, tá? Então, ó, eu agora vou diminuir para conectar a minha figura, tá? Então, ele vai, ó lá, ele encontrou o centro da figura, tá? E eu vou aqui, ó, diminuindo a minha figura para ela ficar exatamente no centro, como eu fiz aqui agora com vocês, tá bom, pessoal? Então, agora eu vou criar um outro círculo, agora vai ficar mais fácil, vou, na realidade, copiar, né, ó, CTRL-C e CTRL-V, e vou puxar esse outro círculo para cá, ó, ele vai ficar exatamente no mesmo centro. Beleza, feito isso aqui, tá? Ah, isso aqui eu mostrei para vocês no vídeo anterior, como criar, por exemplo, diagrama de V, mostrar a área de um, é da intersecção, né, aquela região da intersecção entre dois conjuntos, por exemplo, ele ia ter mais conjuntos, três, quatro conjuntos. Então, o que é que eu vou fazer a partir disso aqui, ó? Como eu quero pintar essa região aqui do centro, tá? Eu vou pegar o quê? A primeira figura que eu coloquei foi o quadrado. Então, ele vai pegar o que tem no quadrado e o que não tem nas figuras que eu coloquei depois. Então, ó, eu vou selecionar todas as figuras, tá? Vou selecionar todas as figuras e vou colocar aqui, ó, subtração, que é a diferença, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, a diferença e criou a figura que eu queria, tá? Só que o interessante, antes de tudo isso, é, ó, vou dar um CTRL-Z aqui, é eu pegar o quadrado e CTRL-C, tá? Eu vou copiar o quadrado do mesmo tamanho que ele tá aí. Agora sim, eu vou selecionar todas as figuras, coloco aqui, ó, a diferença, vai pegar essa região. E por que é interessante fazer isso? Porque eu consigo pintar essa região, né? Essa região que eu acabei de criar. Então, ó, eu venho aqui, posso pintar, é, vou pintar de vermelho, posso pintar de verde, enfim, escolho a figura. Ou também posso colocar aqui de quadriculados da figura que eu estou, é, tinha deixado aqui como exemplo pra vocês, tá? Vou deixar pintado como tá aqui, vou fechar. E agora, eu vou dar aqui o CTRL-V, que é o do quadrado, que tá do mesmo tamanho, ó, dessa moldura que a gente tinha feito aqui. Então, com isso, eu criei essa região rachurada, tá? Que, dependendo da figura que vocês querem pintar, é possível sim, existem diversas combinações aqui, ó. Vocês podem criar, criar aqui, vocês podem eliminar, por exemplo, uma região que está fora da figura, né? Vocês têm diversas possibilidades, essa aqui é uma delas. O importante é ficar praticando, né? Mas eu já deixo essa aqui, essa pequena dica, que vai servir aí, eu tenho certeza, de exemplos, né? Lembrando que, eu até coloquei aqui, ó, eu posso inserir um texto, olha só, posso inserir o texto e colocar aqui as medidas, por exemplo, dessa figura, né? As dimensões da figura. Então, eu poderia colocar aqui, por exemplo, 20 metros, por exemplo, né? Posso digitar aqui tranquilamente. Eu posso utilizar tudo o que eu utilizo no editor de texto aqui, tá? Até agora, eu não vi ferramentas que eu não consigo utilizar no editor de texto e não possa ser utilizada aqui. Claro que o editor, ele vai ter algumas ferramentas de configurações, tá? Mas eu tenho certeza que o pessoal das exatas consegue utilizar ele completamente para criar uma lista de exercício, para criar aí um documento, né? Um PDF, onde poderia ser utilizado como nota de aula, por exemplo, tá? Então, essa foi a minha dica de hoje. Espero que vocês gostem. E toda vez que eu conhecer uma ferramenta interessante aqui do Matcha, eu vou compartilhar com vocês. Deixa-me muito obrigado. Deixe aí os seus comentários. Se vocês utilizam ou conhecem outras ferramentas, né? Que podem também ser utilizadas para essa finalidade. Eu achei o Matcha muito mais poderoso das ferramentas que eu conheço até hoje. E pode compartilhar aí, deixar uma sugestão, deixar alguma dúvida. E a gente vai estar sempre conversando por aqui, tá bom? Valeu, pessoal. Até mais.